Sejam bem-vindos mais uma edição da Rádio Pia, maior rádio de audiência. Que foi esse aí, pai? O que é a sua, o que foi? O suco que o homem deu. Minha parinha, minha carinha de catarro tá aqui. Eita! Minha carinha de catarro tá aqui. Manda um abraço pro povo do Instagram. Oi, gente. Oi, gente. Ó, a minha foto fez um suco pro meu pai, que é esse daqui. Mas eu não sei qual o nome, mas é só fez um fruto. É. Suco, suco, o quê? Quer tomar um pouquinho bem? Quer não? Tá, eu já tomei suco. E você viu que o suco é bom. Ela já tomou. Vamos lá pra lá, pra ela gravar aqui, viu? Tá, mas a vó sempre faz suco ventral, senhor. É, suco ventral. É. Já sabe o que é, já sabe o que é bom. Eita! E eu vou falar com vocês, meu suco. Eu vou tomar o suco, vou falar com vocês agora. O assunto agora é sério. O assunto agora é no meus olhos. Olhem no meus olhos pra gente conversar. Deixa eu tomar o suco. O assunto é sério. Pode olhar no meus olhos aqui, que a gente vai conversar. A gente vai conversar agora. Conversar sobre o Brasil. Conversar sobre a situação de Pernambuco. Conversar sobre a situação da Mata-Rosa. Vamos conversar. Deixa eu tomar o suco. Deixa eu tomar o suco e pegar o macho. Pode guardar, pode guardar. Pode guardar, que agora chegou a hora da verdade. Quero que vocês olhem nos meus olhos. Eu vou pra perto de você. Vou pra perto de você. Vamos lá. Tchau.